E ele nos inspira, sempre nos inspirou e hoje, por estar aqui no nosso templo, nos inspira muito mais. Quer dizer, é uma música, você viu, é mais um conteúdo, mais uma cor, mais cores, não é uma cor não, mais cores que se unem com as nossas cores, né? Cores infinitas, cores da mente, cores que vêm e não mentem, e que a gente sente, porque nós somos gente, que somos decentes pra caralho. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?